Domingou meus queridos e aqui cheguei no Parque Piauí para fazermos o comparativo do sábado de feira para o domingo Olha, estamos bem na esquina do mercado e sem mais delongas vamos encarar aqui o feirão que não dobrou não, gente, triplicou de volume, vocês vão constatar Olha como lá já ficou assim apertadinho Vamos atravessar aqui charmosamente o trânsito intenso, olha a diferença de ontem para hoje E aqui onde nós passamos vagamente, passamos tranquilamente, hoje olha, fica apertadinho e olha Vem ambulantes de toda a capital fazer as vendas de domingo aqui na feira Olha, fica apertadinho, gente E estende-se lá, chega ao extremo com o saci Não, não, com o saci, chega ao extremo do bairro aqui coladinho que eu vou lembrar o nome já já digo Olha Gente, me fugiu da memória O nome, o próximo bairro lá, mas lá a gente se informa Olha A diferença, hein Apertou Melancias, bananas, tangerina, mamão Relógios, brincos Olha 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 Lá na esquina já fica a igreja do bairro Nós transitamos ontem aqui e olha a diferença Fechou Fechou Fechou, gente E vamos charmosamente Olha a feira do peixe Qual o peixe Qual o preço do tambaqui Doze Olha, gente O preço bom Olha Tratadinho e fresquinho Aqui frutas É babado A feira do parque Parque Piauí Couve Olha o tamanho das folhas Qual o preço do massinho de couve Dois Dois reais Olha Fresquinho Vamos seguindo Ontem nós iniciamos o vídeo Mais ou menos lá na esquina E era da esquina lá para o mercado A feira Agora vocês vão ver Que ela extrema Ela chega a divisória Do outro bairro que não estou recordando o nome Olha Hoje tem confecções Gente, é incomparável Criar vida Fermenta Aquele pisadinho Aquele pisadeirinho Maneiro De fundo musical Olha E haja confecções Muitas confecções À venda Olha lá Eu fico passado Como ela cresce Ai Como cresceu Ai Como está grande Olha E a surpresa Ontem a feira Não chegava Nem sequer Até aqui Olha E hoje Ela já desce Aqui por uma rua inteira Até o extremo Do bairro seguinte Olha Aqui tem esse desvio É não Aqui Aqui Aquele espetinho Maneiro Para despertar Olha Aqui Feitinho Na hora Quanto é o espetinho Minha querida Sete reais Sete reais Gente Tem porco Gado Frango Frango Aquele cheirinho Gostoso É bom Olha aqui Gente Apertadinho Qual o preço Do abacate Três por cinco Três por cinco Olha cá Aquele abacate Gostoso Grandão É gostoso Vamos seguindo Olha Uma partura De abacate Gente Olha Olha Tangerina Aqui o abacate Já caiu Para um real Um real Baixou Baixou E o abacate Meu irmão Não é três Dois por cinco Aí meu patrônio Aí a que fez Foi crescer Ficou por dois Por cinco A manga Que é um real Um real A unidade Olha Olha Aquela manguinha Madurinha No pé Só o ouro Aqui você já se distrai Para fazer aquelas Comprinhas Básicas Uma sainha Para ir para o balneário Uma blusinha Maneira Chiquérrimo Gente Olha Verduras Aí como eu disse A feira Estende-se Olha Lembrei O nome Do bairro Estende-se Até o Promorar Demorou Olha Olha Muito bacana E torna-se A maior Feira Do piauí Com certeza Sem medo De errar Cebola roxa Cebola branca A cebola O precinho Está bom Quatro reais O quilo Olha O tomate O tomate Sete Olha E vamos andando Ainda tem muito O que mostrar E a noite E a noite Estaremos lá No Shopping Rio Puti Para mostrar Uma feira De artesanato Bacana Aproveitando Para agradecer Os likes Os comentários E para sugerir E para sugerir Novos likes Piauiense Uva de oito Oito reais O quilo Oito reais Olha o nosso Feijão verde Quanto é que está A lata Doze reais O litro E o meio litro Seis É isso Certo Está ok Olha E continua a feira Que beleza de feira Meus queridos Bacana Olha Aqui ela vai Ficando Já mais Ralinha Mais uma Interferência Da vizinha Insistente Em atrapalhar Mas vamos Dar continuidade Aqui De onde nós Fomos Interrompidos Aqui tem Plantas Olha Mais verduras Eu que sou gostoso A alface Olha lá O gostoso Aqui do bairro Está aqui Olha Apresentando Para o mundo O gostosão Viu Até o talo Até o talo Gente Agora eu fiquei Passado Vamos Bem E aqui Encerra-se A feira Nessa avenida Nessa avenida Aqui que divide Deixa eu fazer A confirmação Para não Dar informação Errada O bairro O bairro lá Qual é Promoral Estava correto Bem Meus queridos Um grande abraço E até a noite Onde nos encontraremos Lá no Rio Putch Shopping Um feliz domingo Um beijo no coração E bye E bye E aí